Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, rapaziada. Se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho e você receber todos os vídeos e todas as notificações aqui do canal Rimasulo HD. Obrigado a todos pelos 514 mil inscritos, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado de coração a todos pelos comentários, pelo apoio, pelo carinho. Então eu queria saber o seguinte, rapaziada. Quais MCs vocês mais gostam de assistir aqui no canal, rapaziada? SIT 5 ou 10 MCs que vocês querem que eu faça uma compilação aqui no canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis, falou!